Música Rapaziada, essa é a minha nova mini moto Música 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 Rapaziada, vocês viram aí no videoclip, não teve jeito, não teve como A gente escolheu a Raptor 125, mano, olha isso aqui, viado Ah, não teve como, já, ah, Diego, já, já, já escolhi Ah, não teve jeito, vou chegar na casa mesmo acabando com tudo, abalando tudo, mano Essa aqui é a minha nova mini moto do canal E, mano, a gente fez uma missão suicida para a minha testa Para pegar essa mini moto, mano, você não está ligado a correria Que foi comprar um carro, não sei o que, gente pra cá, gente pra cá Até chegar na burguesia E, mano, olha Foi mal, tá? Tava no dentro? Tá bem? Mas você parou isso aqui? Aí, bora cá É, moleque, só que assim Eu não vou só ficar aqui, né? Quer te dar biose aí nessa surra de São Paulo? Rapaz Eu vou dar uma volta, hein? Vai lá É um mais louco que o outro Pega a GoPro, né? Pega a GoPro lá que não vai dar orelha, né? Que não vai dar orelha, velho, vocês loucos Vambora, então Não se prender? Ah, não tira mais? Tira, né? É Deus quiser Pra dar um trabalho Ah, eu não queria só mostrar ela aqui Eu quero dar um rolê, mano Ah, não, é isso Vamos pegar lá a GoPro, né? Demora, demora É, mano, vamos testar o meu limão Vamos dar o primeiro rolezinho nela Porque, mano Eu não vou poder andar Eu vou ter que esperar ela ir lá pra Londrina Pra poder mostrar pros moleque que eu comprei Que vai ser surpresa E aí, mano, o bagulho vai acontecer Pega a GoPro que eu vou acelerar Bom, rapaziada, é o seguinte Como prometido Não quer ligar? Tchau Se eu não voltar, chama a polícia Nossa, viado Vai tá em São Paulo, mano Ai, que medo de encontrar a polícia Vai Vai Isso Aixi E aí Caraca, mano, que nervoso, velho É muito forte, mano Vai, sinaleiro, vai Nossa, é bom de virar, mano Ah, você é preso Você é louco, viado E agora, onde é que vira? E agora, onde é que vai, meu Deus? Eu tô perdendo Onde é que é que vai, meu Deus? Ah, é ali, ó Ah, é ali, ó Você é louco, teca do céu, vou ganhar todos os sites E aí, vai cobrar certo? Mano, do céu Ganhei É muito boa Ela é forte, tável e, mano, a suspensão tem que ver uma luz E o freio voo também, né? Nossa, freadíssimo Nossa, é louco Dá pra cortar na embreagem? Dá Nossa, tô até vendo já Eu não consigo que tava cadastrando na moto, mano Você é louco, teca? Acertamos na compra, mano De verdade, galera Quem que comentou, mano, que era moto grande? De verdade Acertou Com certeza eu vou chegar em Londrina abalando O mais legal de tudo que os moleques nem sonham que eu tô aqui Que sonho? Ninguém faz nem ideia que, mano Ele sabe que eu vim pra São Paulo pra comprar um carro Mas não sabe que eu vim pra comprar um mini-moto Surpresinha, cara Surpresa, cara Tanto é que esses vídeos vai sair Depois que já tiver visto, mano, os caras vão endoidar Mas como que essa mini-moto veio? Como que você comprou isso lá ali em São Paulo? Mágica Mágica É isso É mágica Certo do céu Você vai adorar ela pra você dar uma vez É louco De verdade, né, cara? Vai lá no Instagram da Bugsy Agradece demais eles por mim Tá, lembrando que vai ter muito conteúdo Foda com essa mini-mota aqui, gente Que vai... Agora a gente vai sentar ali Eu já assinei, né, os papel Vai vir um guincho pra levar pra lá Tipo assim, vai demorar um pouquinho, né? É, um diazinho, né Que você não vai vender minha mini-mota, hein, mano É, é a sua Não tem outra, tá ligado? Só o garoto pra pagando a Bugsy agora Tá ligado? Tequinho Vamos embarar o bagulho e deixar pronto Porque, mano, que não vai pra Londrina Montado, viado, ó De verdade, Diego Valeu Valeu Parabéns pela porta Obrigadão Que ela vai ser o Marcos, tá? O proprietário, né? A Bugsy, inclusive daqui a pouquinho ele vai tá aí A gente vai subir lá em cima com uma narguinha Não pode voltar Não pode voltar, tá ligado? Trocar uma ideia Falar da mini-mota Vai perguntar o que eu achei O que eu não achei Mano, com certeza Tô encantado, tá ligado? Vamos deixar tudo pronto Daqui a pouco a gente vai pegar o carro A gente vai voltar lá pra Tecar Tem mais umas coisas pra gente resolver E aí a gente finaliza esse vídeo aqui, fechou? Mas não esquece No primeiro link que tá no Instagram É entrar no perfil deles E comentar na última foto E agradecer Comenta o que vocês acharam da compra aqui Que a gente fez da mini-mota, fechou? Vambora, Teco? Vamos andar de C4 mais um pouco? Bora Rapaziada, é o seguinte Saindo da Bugsy Olha a galera Não, isso aqui já é outra fita já Tava lá na fita Agora não tá aqui Mano, ó TK, vamos morar A noite tá estourada Thiago Reis tá estourado Convidou pra falar É um peleguião É um futevolley, tá ligado? E eu falei que eu era bom Eu acho que eu vou passar bem Mas passar até menos só Mas eu sou TK, viado Então assim, eu vou filmar um pouquinho pra vocês Dessa resenha Que é uma parada que nunca aconteceu no canal Tipo, uma coisa que eu não filmo mesmo, né? É difícil acontecer Então aproveitem O Teco vai ficar de camarote até aqui Pega só os melhores lanços Pega só os melhores momentos Grava um pouquinho Se tiver Se tiver, você é gráfito Se não tiver, ela é gráfito Esquece, esquece Vai Ô Fê, segura aí, vai filmando aí É É Nunca vai fazer isso Ixi Fui pra porra Fui pra porra Meu Deus Meu Deus Só roubou ainda Parece que ele bebeu, mano Sorte que o parceiro é bom Vai 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 Você vai levar um Vai em Londrina Fala que tá frio o corpo Você não é o campeão de Londrina Calma Vou subir Nem tem carreira que tava no vídeo Deu embora Cuidado esse modelo aí É essa, né? Aperta, tia Sai, sai, sai daí Pega a quadrilha Pega a quadrilha Pega a quadrilha É É É Ai tive É Tô só mudando isso Ah Tô bem diferente do futebol Tô bem feliz E o que? Isso aqui? A pouco calma hein Vá lá Aperta, agora botou Aperta, agora Aperta, agora Aperta Aperta, agora Fale 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri